Música Bem, continuando então com os exercícios, a gente vai resolver esse exercício. A questão 9, então diz, um astronauta analisa um pequeno planeta esférico, ela verifica que se começa a caminhar sempre para frente, acaba retornando a sua nave espacial, ao mesmo ponto, né? Após completar um percurso de 25 quilômetros, certo? Depois diz a questão que ele assegura uma pena e um martelo, a uma altura de 1,40m, e se o solta, eles dois caem juntos, né? Até a superfície em um tempo de 29,2 segundos, né? Eles descem 1,4 metros em 29,2 segundos e eles descem juntos. E a questão diz, com essa informação, determine a massa do planeta. Certo? Parece que, como a partir dessas informações, a gente pode inferir um valor da massa do planeta, nem pesar a massa do planeta. Então, esta questão é legal porque é desta maneira que a gente consegue pesar o planeta, pesar a Terra, por exemplo, ou pesar o Sol. Como que a gente conseguiria medir a massa da Terra, via este procedimento? Eu posso explicar melhor para vocês, mas a aceleração da queda livre dos corpos vai estar... A gente está acostumado, né? Que a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? O movimento de queda livre, a gente viu isso, né? Na teoria de Galileu, lá na Física 1. Mas este valor da aceleração da gravidade, é o valor da aceleração da gravidade no nosso planeta, na Terra. Na Lua, a aceleração da gravidade é 1.6 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos. Em Júpiter, vai ter outro valor. Então, a aceleração da gravidade não é a mesma para todos os planetas, né? E ela depende, então, da massa do planeta e do tamanho, do raio do planeta. Certo? Então, aqui a gente tem um planeta desconhecido, né? A gente conhece informação sobre sua circunferência, porque a questão diz que após uma volta, 25 quilômetros, ela volta. Então, esses 25 quilômetros estão relacionados com a circunferência do planeta. E as informações da queda livre dos corpos, da altura e do tempo de queda, esses dados vão nos dizer qual que é o valor da aceleração da gravidade neste planeta. Ok? Aqui é bom lembrar sobre esta parte da queda livre, certo? Do martelo e da pena. Esse experimento, de fato, foi realizado por David Scott, um astronauta, eu acho que foi Apolo 15, eu acho que em 1971. Ele soltou uma pena e um martelo na superfície da Lua, né? Quando ainda tinha missões do Apolo para a Lua. Ele soltou quase de 1,40 e caiu. Caíram os dois corpos, o martelo e a pena, ao mesmo tempo. Essa é uma experiência legal, porque a gente pode pensar, não, o martelo é mais pesado, ele cai mais rápido, né? Ele tem mais força. Só que, a aceleração é a força dividida pela massa. Então, segundo Newton e Galileu, a gente pode mostrar que se a força é proporcionada à massa, na queda livre, os corpos vão ter a mesma aceleração independente da sua massa. Mas, a pena e o martelo cairiam ao mesmo tempo. Isso não acontece no nosso planeta, porque quando a gente solta os dois objetos, eles sentem o efeito do atrito do ar, a resistência do ar, da atmosfera. Isso ocasiona um retardamento na pena, né? E ela cai mais devagar, porque ela tem uma grande posição pelo ar. O martelo, ele tem menos posição, cai mais rápido. Mas, se a gente faz essa experiência em um espaço vazio, né? A gente tira todo o ar e evita qualquer resistência, e a gente solta, os dois corpos caem exatamente juntos. Essa experiência tem sido realizada aqui na Terra também, numa câmera de vácuo, uma grande câmera de vácuo. Eu vou colocar o link na descrição e nas notas desta aula. Mas, uma coisa muito legal da força gravitacional, que é, perto da superfície da Terra, a força da Terra acelera os corpos exatamente da mesma forma, independentemente da sua massa ou do seu formato. Desde que a gente despreze qualquer outro efeito, né? A resistência do ar, ou o atrito. Só pela queda livre, os corpos têm que cair juntos ao mesmo tempo. Ok, então, nós vamos resolver esta questão. Vamos ir anotando aqui os dados, né? Este planeta esférico, então, vai ter certo o raio, certo? E este raio vai estar relacionado com a informação da circunferência aqui, que eles nos estão dando. A circunferência aqui é 25 quilômetros. Sabe? A astronauta vai para um lado e volta, pois, 25 quilômetros, ao mesmo ponto onde ela começou. Certo? E estas informações daqui, da queda livre, elas vão nos dar informações sobre a aceleração da gravidade, o G, nesse planeta. Ok? Esse G no planeta não vai ser necessariamente 9.81 metros por segundo ao quadrado. Se fosse a Lua, este lugar seria 1.6, digamos, né? Mas, então, a gente vai revisar estes conceitos antes de resolver exatamente este problema. Vamos analisar este conceito da aceleração da gravidade. Ok? Aceleração da gravidade. Então, parece que a gente tem duas teorias distintas sobre a aceleração da gravidade. Segundo Galileu, né? A gente, se tem um corpo, esse corpo sente uma aceleração da, uma força devido à terra, né? E a força sobre esse corpo vai ser usada por MG, né? Galilão nos diz, a força da atração gravitacional da terra sobre esse corpo vai ser MG. Certo? Por outro lado, Newton nos diz outra coisa, né? Essa aqui é a gravitação de Newton. A gravitação de Newton nos diz, não, a força não é MG. A força depende do produto das massas e do quadrado da distância, né? Então, se a gente tem que esta massa é uma massa M do corpo, né? Essa massa é do corpo M. E a massa da terra é M da terra, digamos. E o raio da terra é E da terra. Segundo Newton, né? Segundo Newton, segundo a gravitação de Newton, vemos que a força da atração gravitacional é dada por essa expressão aqui, né? A força da atração gravitacional vai ser G vezes M, a massa dessa bolinha, vezes a massa da terra, né? Dividida pela distância ao quadrado. Né? Isso aqui é o que Newton nos diz. A força da atração gravitacional vai proporcionar as massas e cai com o quadrado da distância. E o quadrado da distância vai ser o quadrado dessa distância aqui, né? Entre essa massa e o centro da terra, né? Isso aqui é a distância que a gente tem que considerar, né? Então, essa é a distância. Certo? Então, aqui a gente parece que temos duas leis distintas. Uma tem uma expressão para a força gravitacional e outra tem outra expressão para a força gravitacional. Certo? Parece que são duas coisas distintas, na verdade. É a mesma força. E a gente vai mostrar como a partir de Newton a gente pode obter o resultado de Calimbo. Certo? Bem, como que a gente pode fazer isso? A gente pode pensar que a massa aqui ela está em uma altura H sobre a superfície da terra. M está em uma certa altura H sobre a superfície da terra. Certo? Se H é a altura de M sobre a superfície da terra, né? Acima da superfície da terra. Então, a distância vai ser o raio da terra mais H. Certo? Essa distância toda aqui vai ser o raio da terra que vai ser esse pedaço, essa distância. O raio da terra mais H vai nos levar a obter o valor da distância entre as duas massas. Entre o centro da terra e a massa M. Certo? Portanto, então, a força gravitacional vai ser G M a massa M vezes a massa da terra sobre a distância que vai ser o raio da terra mais H. A gente tem que levar essa distância ao quadrado. ok? Então, essa fórmula é a mesma que aqui. Só que aqui a gente pode prever uma coisa muito rapidamente, né? A gente vê essa altura H normalmente se a gente considera que a altura H é pequena então a gente está bem próximo da superfície da terra. Ou seja, H é quase zero. A gente está quase acima da superfície da terra. Nesse caso, a gente vai não vai conseguir ver a curvatura da terra, né? Quando a gente está bem próximo da superfície da terra. A terra parece plana, né? A gente cairia no estudo de Galileu, né? Quando a gente está bem próximo da superfície da terra. E nesse caso, então, se a altura H é quase zero e muito pequena comparado ao raio da terra, esse raio da terra mais H vai ser praticamente o raio da terra. Isso aqui vai ficar uma constante. Então, esse vai ser um ponto importante aqui. se estamos muito próximos da superfície da terra, certo? Ou seja, H é muito menor que o raio da terra. A altura é muito pequena. A altura é muito pequena comparada ao raio da terra. Ou seja, a altura é quase zero, né? Comparado ao raio da terra. Podemos aproximar, né? Neste caso, se a gente acrescenta ao raio da terra esse valor de H, o valor de H não vai mudar em quase nada o raio da terra. Por quê? O raio da terra é 6.400 km, né? Se a gente acrescenta 1 km, 6.400 mais 1 km é 6.401. então é quase a mesma coisa 6.400 e 6.400 e 5.000 Então se a altura for de 1 km esse incremento da altura da altura sobre o raio da terra não vai fazer quase nada. Certo? Então se a gente está numa altura que é pequena comparado a 6.400 km Neste caso podemos aproximar a gente vai ter que a força da gravitação sobre M devido a Terra ao planeta Terra será quanto? A força G é G M da Terra sobre raio da terra mais H ao quadrado que é a fórmula de Newton só que essa fórmula de Newton vai ser praticamente essa fórmula aqui G M sobre o raio da terra ao quadrado e essa aqui vai ser M a massa da da partícula vezes G vezes a massa da terra sobre o raio da terra ao quadrado e vocês percebem então que essa aqui vai ser exatamente M G onde G vai ser G em com massa da terra sobre o raio da terra ao quadrado o raio da terra então o que que eu estou mostrando para vocês aqui estou mostrando a gente está vendo né que essa fórmula geral de Newton que depende da distância da massa ela cai essa fórmula de Newton é mais geral e ela é em certa aproximação quando a gente está bem próximo da superfície da terra essa fórmula vai ser exatamente igual a M G a fórmula de Galileu para a força gravitacional então a gente a partir de Newton recupera o que a gente já sabia a força da gravidade perto da superfície da terra vai ser M G onde G vai ser o valor vai ser a aceleração da gravidade né e vai ter o valor de G a constante e a gravitação universal vezes a massa da terra sobre o raio da terra ao quadrado essa fórmula aqui é o mais importante para nós agora ela diz que a aceleração da gravidade ela depende da massa da terra e do raio da terra ao quadrado certo se a gente tivesse que a terra fosse mais massiva a aceleração da gravidade não seria 9.81 seria 20 por exemplo digamos se fosse o dobro a massa da terra se o raio da terra fosse a metade fosse mais pequena a terra a aceleração da gravidade seria quatro vezes o que a gente tem agora seria quase 40 então a aceleração da gravidade a aceleração quando os corpos caem em um movimento de queda livre essa aceleração depende da massa do planeta e do raio do planeta certo então se a gente mede a aceleração da gravidade a gente mede a aceleração no movimento de queda livre e a gente tem o valor da aceleração da constante e a gravitação universal de G e temos o raio do planeta medindo a aceleração da gravidade a gente tem uma maneira de inferir indiretamente a massa desse planeta então a experiência de Caden onde se mede a aceleração da gravidade ela tem tem a mesma qualidade de medir a massa da terra certo a gente tem estaria pensando a terra dessa forma certo então a gente vê que a força da da gravitação a força da aceleração gravitacional vai ser Mg e e como vocês sabem pela segunda lei de Newton e como a aceleração vai ser a força dividida pela massa temos que a aceleração dos corpos perto da superfície da terra será a aceleração vai ser a força gravitacional dividida pela massa do corpo mais a força gravitacional Mg dividida pela massa do corpo a gente vê que a aceleração dos corpos é G todos os corpos perto da superfície da terra caem experimentando a mesma aceleração constante a mesma aceleração independentemente da massa ok? e esse aqui é o valor da aceleração da gravidade certo? bem então essa aqui é a maneira como que a gente pode reconciliar a fórmula da gravitação de Newton que cai com a distância com a fórmula de Galileu que diz que a força é Mg a força aceleração de gravidade certo? a fórmula de Galileu é válida desde que a gente esteja perto da superfície da terra se a gente está longe se a gente começa a subir uma distância de 100 km por exemplo aí a altura já não vai ser tão pequena se a altura não é pequena a gente não pode fazer essa aproximação aqui do raio a terra mais H será próximo de será aproximadamente o raio a terra se a altura for mil km por exemplo aí sim a aceleração da gravidade já não vai ser mais válida dessa fórmula de Galileu e a gente tem que utilizar a fórmula mais geral de Newton certo? aí a distância vai fazer com que a aceleração de gravidade seja menor não ser a G agora certo? mas então essa aqui é a relação entre o desenvolvimento de Newton e de Galileu são equivalentes só que em uma situação bem específica quando a gente analisa o movimento a queda dos corpos perto da superfície da terra tá bem? e essa aqui é a fórmula essa aqui é para a aceleração da gravidade na superfície da terra mas para outro planeta seria a massa do planeta sobre o raio do planeta certo? então a gente vai resolver agora sim o exercício que a gente estava tendo aqui aqui acima né? bem agora sim vamos resolver então o exercício e a gente tem então temos o que? a aceleração a aceleração da gravidade né? da gravidade nesse planeta é o que? é GP que vai ser a constante de gravidade universal vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado certo? desta informação do percurso da astronauta que vai e volta em torno do planeta temos a informação da circunferência ou seja daqui a gente pode inferir o valor do raio como a circunferência do planeta né? é 25 km esses 25 km tem que ser 2 e r e a gente tem aqui então o valor do raio do planeta é 25 km sobre 2π certo? esse é o valor do raio do planeta é a constante da da gravitação universal a constante a constante da gravitação universal G é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton por metro quadrado por quilo quadrado então a gente tem o raio do planeta temos a constante G também e faltaria a aceleração da gravidade para colocar aqui tudo e obter a massa do planeta mas a aceleração da gravidade vai estar relacionada com essa altura e esse tempo aqui de queda de queda livre certo? então a gente vai trabalhar um pouco isso aqui o movimento de queda livre ok é é é no movimento de queda livre então no movimento de queda livre o que a gente tem temos um corpo né nesse planeta tem uma massa L é esse corpo vai vai descer com uma celebração de P constante né ele começa com uma velocidade de zero aqui e depois de certo tempo ele vai chegar aqui na superfície da terra desse planeta melhor dito com certa velocidade que vai ser maior que zero aqui né e ele vai ter descido certa altura aqui certo e no movimento queda livre temos que o corpo ganha velocidade né ou seja acelera né de forma uniforme e a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo certo essa aqui é a fórmula da movimento uniformemente acelerado eu coloquei como aceleração a aceleração da gravidade nesse planeta e o deslocamento né o deslocamento vai ser a velocidade inicial vezes o tempo mais um meio da aceleração vezes o tempo quadrado neste caso o deslocamento vai ser a altura H o corpo começa com a velocidade de zero a velocidade de zero é zero então este aqui é zero e este aqui também é zero e daqui então temos o seguinte dessas duas fórmulas a gente tem tem né é melhor somente da segunda fórmula né daqui dessa segunda e aqui temos que a aceleração da gravidade a aceleração da gravidade de Gp vai ser duas vezes a altura dividido pelo tempo de queda ao quadrado essa aqui é a é a a expressão que a gente está precisando a gente tem a altura temos o tempo e com isso temos a aceleração da gravidade tendo a aceleração da gravidade e a constante de do raio do planeta a gente consegue calcular a massa do planeta certo então aqui a gente pode continuar assim portanto portanto a massa do planeta será dada por a aceleração da gravidade vai ser Gm massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado então a massa do planeta vai ser G desse raio do planeta ao quadrado vai ser sobre G que é a constante da gravidade da sua universal mais G pequeno vai ser 2 vezes H sobre o tempo ao quadrado a gente multiplica isso pelo raio do planeta ao quadrado e dividir por G então a gente pode obter aqui um valor da massa desse planeta vai ser 2 vezes 1.4 metros vezes o raio do planeta o raio do planeta que é 25 km eu vou colocar em metros que é 10 ao cubo 25 km sobre 2 pi ou seja sobre 4 pi ao quadrado o tempo é 29.2 então aqui vai ficar 29.2 segundos ao quadrado e aqui vai ficar 1 sobre 6,67 e esses 3 a menos 11 certo? então a massa do planeta é obtida aqui então realizando todas as contas esse valor da massa do planeta vai ficar 7.794.4 vezes 10 a 11 kg ok? essa aqui seria a resposta é a maneira como que a gente tem para inferir a massa do planeta mesmo assim fazer uma medida direta né? seria impossível medir diretamente essa quantidade de kg né? então para calcular a massa desses objetos celestes né? dos planetas é assim que a gente faz calculando medindo a aceleração da gravidade e essa aceleração da gravidade vai estar relacionada ao as características do planeta né? a gente vê aqui essa aceleração da gravidade está relacionada a massa do planeta e o raio do planeta então essa seria essa questão aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma